Música Bem-vindo a bordo, eu sou o Claudio Luquez e estamos começando mais um documento Revista Asas Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Libera, Aerospace, Goodyear e Hangar 33 Como eu sempre digo, não deixa de dar o seu curtir e comentar, tudo isso nos permite melhorar cada vez mais E passa já na nossa loja, tem muitas novidades, inclusive edições novas da Asas Que você pode ter aproveitando a nossa nova assinatura contínua com comodidade e economia E agora, senta que lá vem história Nesse ano de 2022, houve os 40 anos da Guerra das Malvinas O conflito entre a Argentina e o Reino Unido No qual, entre diversas aeronaves, os Embraer Bandeirulha da Força Aérea Brasileira Participaram emprestados para a Argentina Mas, antes desse conflito, o Bandeirante e a sua versão de patrulha marítima, o MB-111 Que o pessoal conhece como Bandeirulha Estiveram envolvidos num outro enfrentamento militar Que quase virou uma guerra mesmo aqui na América do Sul Só que nesse caso, os aviões feitos pela Embraer operaram contra a Argentina É, e como foi isso? Vamos lá Em meados da década de 70, a Armada Chilena identificou duas necessidades de aeronaves para sua frota aérea Um transporte médio utilitário e uma aeronave de patrulha marítima em luta anti-submarino, o ASW E ambas podiam ser atendidas por um mesmo avião básico O Bandeirante, da Embraer Pois já estava em desenvolvimento, no caso, para a nossa FAB Uma versão de missões de patrulha marítima E o primeiro exemplar voou em 30 de junho de 77 Sendo designado MB-111 O problema é que o Chile estava então sob a ditadura militar do general Augusto Pinochet Instalada através de um sangrento golpe militar em setembro de 73 E apesar do apoio que os Estados Unidos tinham dado ao golpe A repressão feroz implantada por Pinochet acabou afastando Santiago de Washington E os Estados Unidos acabaram, enfim, impondo um embargo de vendas de armas ao Chile em 76 E no meio disso, como eu disse, ali no meio da década de 70 O Chile estava sem um patrulheiro marítimo adequado para fiscalizar e proteger o seu vasto litoral Fonte, aliás, de boa parte da riqueza econômica do país E o embargo vetava que tal aeronave pudesse vir exatamente dos Estados Unidos E também não são muitos países que tem aeronaves disponíveis desse tipo Para piorar ainda mais a situação Nessa mesma época, crescia a tensão com a vizinha argentina Sobre o litígio da soberania sobre três pequenas ilhas mais estratégicas Situadas no extremo austral dos dois países No canal de Beagle Eram as ilhas Picton, Lennox e Nueva A soma de tudo isso, então, só fez crescer nos chilenos o interesse Pelo nosso EMB-111 Bandeirulha Antes de adquirir o modelo, os chilenos compraram três bandeirantes No padrão de transporte militar Que foram designados EMB-110C, entre parênteses, N E chegaram no Chile em 30 de junho de 76 Sendo designados C-95 E passando a servir não só para o transporte utilitário e ligação Mas também para o treinamento em aeronaves multimotoras Incluindo preparar as tripulações para os planejados previstos na EMB-111 chilenos E assim, na sequência dos C-95 A Armada Chilena fechou, então, a encomenda de seis EMB-111 A-N No mesmo ano de 76 E logo no início do ano seguinte, 77 Veio para São José dos Campos uma comissão militar da Armada Chilena Com a missão de definir para a Embraer os detalhes técnicos E os equipamentos de missão especificamente solicitados Para a versão chilena do Bandeirulha E esse era um assunto espioso, tá? Porque tinha aquele embargo norte-americano ao Chile Com restrições muito rígidas Sobre os tipos de material de defesa que podiam ser fornecidos ao país E isso se aplicava aos sistemas e componentes das aeronaves da Embraer Além disso, as especificações chilenas eram para uma aeronave Com sistemas mais abrangentes e complexos Do que os próprios EMB-111 da FAB Os nossos aviões eram basicamente para patrulha marítima de superfície Sem sistemas de ASW E também sem equipamentos para operações em cenários mais pesados De confronto com forças hostis Já os EMB-111 AN da Armada Deviam ter total capacidade de operar em cenário de guerra Incluindo sistemas de autodefesa E deviam ter ainda os sistemas e armas para missões ASW A suite de medidas de apoio eletrônico dos aviões chilenos Permitia também a captação e análise de emissões de radares hostis E uma outra das particularidades Era serem dotados de sistemas antigelo em todas as superfícies de voo Atender tudo isso dentro do bloqueio dos Estados Unidos Era um desafio Mas aí entrou aquela dose de criatividade latina Brasileiros e chilenos encontraram então formas de contornar as dificuldades impostas pelo bloqueio Embora, claro, isso tenha causado um atraso considerável na entrega dos aviões Seja como for, os três primeiros banderulhas da Armada chegaram ao Chile no final de 78 Entrando em serviço com a desigração P-111 E é aí que a nossa história fica mais bacana Antes que os banderulhas chegassem ao Chile A tensão com a Argentina no canal de Beagle Atingiu um ponto quase de confronto aberto E os chilenos se viram encurralados Tendo de achar um jeito de patrulhar as áreas daquela área De jeito a poderem detectar em tempo de reagir Se houvesse alguma movimentação mais agressiva dos navios da Marinha Argentina Ninguém sabe o autor, né? A data exata Mas é quase certo que foi no primeiro semestre de 77 Enfim, o fato é que as tripulações da Armada Chilena Descobriram que o radar meteorológico do seu C-95 Que era o RCA AVQ-47 Possuía certa capacidade de detectar embarcações de superfície Com a aeronave voando sobre o mar num certo padrão de altitude E assim, nesse mesmo ano Os bandeirantes da Armada foram deslocados para bases aéreas no sul Principalmente a de Punta Arenas De onde passaram a fazer missões de patrulha e esclarecimento marítimo Tanto por meio visual quanto com o radar AVQ-47 Pensa bem, esse emprego de combate foi surpreendente Porque a gente está falando do nosso bandeirante querido Uma aeronave desarmada Criada para missões de transporte tático e utilitário E aí, de repente, com os seus bandeirantes Os chilenos conseguiram ter uma certa capacidade de detecção De longo alcance De possíveis movimentos navais de superfície Da Armada Argentina Na região em disputa Mais tarde, já em 78 A Armada Chilena recebeu também Quatro bimotores espanhóis Casa 212 Que foram também deslocados para o sul Juntando-se aos bandeirantes Nas patrulhas sob as áreas disputadas E indo até bem mais a leste Sob o Atlântico Sul, já De onde podiam detectar os deslocamentos Dos navios de guerra argentinos Das principais bases navais do inimigo Incluindo a maior de todas Puerto Belgrano Que se dirigissem à área do Canal de Bigo Os três primeiros bandeirulhas chilenos Enfim chegaram no final de 78 Indo para a base aeronaval de Valparaíso Compondo o esquadrão de patrulha VP3 E os outros três restantes chegaram no ano seguinte Mas os três primeiros Ainda chegaram em tempo de atuar na crise do Canal de Bigo Com uma das aeronaves operando a partir de Punta Arenas E nesse momento, no final de 78 Parecia mesmo que o Chile e a Argentina Iam entrar em guerra Em 14 de dezembro de 78 Esse bandeirulha de Punta Arenas Fez sua primeira patrulha Com o bimotor indo até o alcance visual Das ilhas Falkland É, quando foi detectado Um radar hostil Aparentemente de um navio de guerra argentino O bandeirulha manobrou Tentando usar o seu radar de busca Para localizar o navio Mas sem sucesso Mas no mesmo voo Os seus sistemas de autodefesa Voltaram a acusar o radar hostil E através do sinal desse Se confirmou que a esquadra argentina Estava no mar E indo para o sul Assim que o bandeirulha pousou em Punta Arenas O alto comando da armada chilena Foi acionado Mas os seus próprios navios Estavam ainda longe Da zona em disputa Mas no dia seguinte Os outros dois bandeirulha Chegaram em Punta Arenas Unindo-se aos bandeirantes E casa 212 E a um veterano C-47 Que já operavam dali Nesse mesmo dia 15 de dezembro Um dos bandeirulha Saiu em missão No canal de Beagle Em busca dos navios de guerra argentinos E de fato Os localizou No limite da sua autonomia Ele pousou para se reabastecer Em Puerto Williams Bem na zona do canal De onde inclusive Eram visíveis Tropas argentinas Tomando posições de combate Do outro lado da fronteira Retornando então Para Punta Arenas Um casa 212 Decolou de Puerto Williams Para vigiar Os movimentos militares argentinos E para surpresa Da tripulação chilena O pequeno bimotor Se viu acossado Por um caça-naval Argentino A4Q Skyhawk Vindo do porta-aviões Argentino 25 de maio Mas O casa conseguiu Se invadir do caça E retornar ileso A Puerto Williams Você imagina Um combate desses Pois é Com a detecção Das tropas E a confirmação Da presença Na área Do porta-aviões Argentino Os chilenos Confirmaram Que os argentinos Preparavam Uma operação Militar Real E era verdade Essa operação Tinha até mesmo O nome Operação Soberania E consistia Na tomada Das três ilhas Disputadas E de outras Posições de força Em território chileno A data do ataque Devia ser 22 de dezembro Mas Os argentinos Tinham perdido O fator surpresa E nisso Foi crucial A operação Dos C95 E P111 Chilenos Cientes Dos preparativos Inimigos Os chilenos Mobilizaram As suas tropas E montaram As suas defesas Inclusive Em puntarenas Enquanto A sua esquadra Se posicionava Em fiordes próximos Pronta Para intervir E garantindo Que nenhum movimento Inimigo Passasse Desapercebido Aumentaram Os voos De patrulha E esclarecimento Usando Os P111 Os C95 E os Casa 212 E num desses voos Em 19 de dezembro Um Casa 212 Localizou Um próprio Porta-avio 25 de maio Que estava Em reabastecimento Com outro navio De guerra E mais uma vez Um Skyrock Foi no encalço Do bimotor Mas Novamente Esse conseguiu Se evadir É Demais isso Utilizando terreno E nuvens baixas Escapou de novo Do Casa A tensão Porém Era máxima Três dias depois Em 22 de dezembro Os argentinos Estavam com tudo pronto Para lançar o seu ataque Você lembra O dia que era a data deles Mas faltando apenas Seis horas Para o programado Desembarque Nas ilhas Todas as forças Argentinas Receberam Ordem de Recuar Incluindo as embarcações Com as tropas Já a caminho Das ilhas chilenas Sendo em seguida Retiradas Da zona Em disputa Existem diversas versões Para essa retirada Argentina Mas é fato Que o Papa João Paulo II Tinha decidido Intervir Pessoalmente Na disputa Comunicando Os dois países De que Estavam mandando Um enviado pessoal O cardeal Antônio Samore Para reuniões De negociação E paz Em Buenos Aires E Santiago Seja como for Aparca as horas De se tornar Um conflito militar real A crise do canal De Beagle De 78 Se encerrou E como você viu aqui A participação Dos aviões brasileiros Foi fundamental Pois é O nosso pequeno Notável Bandeirante E nesse vídeo Você conheceu Um episódio Marcante Mas pouquíssimo Conhecido Da história Dessa aeronave Pioneira Da nossa indústria Aeronáutica Você descobriu Assistiu aqui Comigo E com o Kowalski No canal Da revista Asas O melhor da aviação E sua história E cultura No Youtube E não esqueça Pensar Faz bem Um grande abraço E até o próximo voo